Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de abertura de caixa, vem comigo! Caixa do Avon chegou e aí aquela ansiedade pra gente ver tudo que veio dentro, não é verdade? A minha compra desse mês deu 391 reais, tem bastante pedido, mas tem bastante coisa minha, bastante coisa pra testar e a luz tá uma bagunça aqui, mas vai dar tudo certo no final, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vou pegar aleatoriamente coisas minhas, coisas de clientes e vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Vou começar aqui com essa meinha que eu pedi pra mim, tava lá no Outlet, uma meia de gatinho, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, olha só, ela é assim, eu quase pedi dois pares, devia ter pedido mais um, ela é boa, bem grossa, ó, ela tem umas orelhinhas aqui em cima, umas coisinhas, ela é um gatinho e cheia de coraçõezinhos na cor cinza, embaixo, bem bonitinha, né gente? Eu gostei bastante, ela parece ser um material bem bom, bem resistente, gostei que eu vou usar bastante tempo. O próximo produto é essa garrafa aqui que eu resgatei no meu Mundo Avon e vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês, ela é assim, ó, cor de rosa, ela parecia roxa lá no meu Mundo Avon, mas ela é cor de rosa, com bastante silhuetas aqui de pessoas, escrito juntas, transformamos em Instituto Avon. Gostei da garrafa, olha só, a boca dela é bem larga e é bom, né, pra levar em viagem, ou você vai sair pra algum lugar, tipo, vou no centro da cidade, levo uma água, não precisa ficar comprando garrafinha, né? Eu mesmo não compro água não, gente, eu levo as garrafas e reaproveito. Próximo produto que chegou também resgatei, mas eu resgatei uma de um litro, eu não sei porque que me mandaram essa miniatura de garrafa aqui, porque eu gosto de garrafas grandes pra deixar dentro da geladeira e ir pegando, sabe? Tipo essa daqui, ó, essa daqui é de um litro, aí eu gosto dela, eu amo, vive grudada em mim, só que aí ela esvazia e eu não tenho outra dentro da geladeira, né? Pra intercalando. Então me mandaram essa, desse tamanho, o que que eu vou fazer com isso? Não sei, vou usar, né? Aqui ela é assim, 350ml, eu gostei do tamanho, tá? É um tamanho bom, não é ruim não, mas é pequena, né? Eu queria de um litro, eu, se não me engano, eu pedia de um litro. Mas eu preciso olhar lá, porque demorou pra chegar. Eu pedi junto com essa daqui laranja, essa daqui já chegou faz umas duas campanhas e só agora que veio a azul. Enfim, não sei. A rainha das garrafas, né, gente? Ah, meu Deus! Próximo produto é pedido de cliente, é esse kit com shampoo e condicionador da linha Nutrição. E, gente, que enorme que eles são, né? Eles são 750ml cada um e tem muito produto aqui, gente, muito produto. A cliente vai comprar agora ou só daqui a um ano vai comprar. Mas é bom, né? Porque, assim, embalagens grandes, a pessoa... A mesma cliente também pediu uma máscara da linha de Nutrição, né? Essa máscara é muito boa também. O cheiro é o cheiro de produto de cabelo do Avon normal e todos os cheiros são basicamente iguais. Próxima foi pedido de cliente, são as duas tintas do Avon na cor Marsala. Essa tinta é muito boa, inclusive eu pintei o meu cabelo, vou soltar aqui pra vocês verem. Eu soltei um shorts, né, que é aquele vídeo curto, depois vocês podem ver aí no meu canal, que eu fiz o retoque da raiz essa semana, no domingo. E, gente, tá muito lindo o meu cabelo. Aquele loiro maravilhoso que parece bem natural, sabe? Eu gosto demais da coloração do Avon por causa que parece natural. Vocês tão vendo que eu estou sem maquiagem nos olhos, né? Isso não é à toa, gente. É porque eu pedi máscara de cílios e eu já quero fazer resenha, quero testar pra vocês e eu quero fazer tudo hoje. O próximo que eu pedi era que tava no Outlet, é esse shampoo e... Shampoo, cabelo e corpos da linha Frozen. Eu pedi dois pra mim. E tem um cheiro delicioso, gente, de produto infantil. É um cheirinho muito nostálgico, muito gostoso. Próximo são esses dois protetores celulares com cor da linha Renew, fator 50, na cor clara. São pedidos de clientes. Eu pedi um kit de shampoo e condicionador dessa linha Brilho Extraordinário. Eu usei a linha Antiqueda e eu amei o cheiro, me apaixonei pelo cheiro. E, na verdade, eu uso esses produtos não esperando um grande efeito no cabelo, mas... É porque eu gosto muito do cheiro dos produtos de cabelo do Avon. E ele tem o mesmo cheiro, maravilhoso. Gente, essa linha Brilho Extraordinário, ele fala que confere mais brilho, né, efeito espelhado, cria uma superfície espelhada que maximiza o reflexo da luz nos cabelos, reveste uniformemente os fios, revelando seu brilho extraordinário, realça a luminosidade do cabelo e é uma fórmula sem parabéns. Comprei o shampoo e o condicionador. Se vocês quiserem, depois eu posso falar a respeito da minha experiência com os produtos, mas, gente, eu misturo muito. Eu tenho bastante shampoo e condicionador que eu recebo na Glambox, que eu compro no Avon e até outros que eu já tinha aí. Então, fica difícil pra vocês eu falar assim, ah, esse produto fez efeito no cabelo. Porque eu uso vários, né, então... Enfim, pedi duas dessa ampola aqui, da linha Reconstrução Extrema, ampola de tratamento. Um vai ser pra mim, eu vou testar e vou falar pra vocês o que eu achei a respeito desse produto. Talvez eu traga até resenha. Comentem aí se vocês querem resenha desse produto no canal, que eu posso trazer. E o outro eu vou dar de brinde pra cliente que comprou o shampoo e o condicionador. É um tratamento de reconstrução. Então, ele tem queratina, tem aminoácidos, é bom pro cabelo. Os próximos são pedidos de cliente, dois olhinhos desse de cabelo. Esse aqui é o olhinho de argã e esse aqui é um olhinho de reconstrução, da linha Reconstrução. E os dois são pedidos de clientes. Esse aqui eu já usei, eu amo, acho muito bom. E esse de argã eu nunca usei. Você já usou esse aqui de argã do Avon? Me conta, eu quero saber a sua experiência a respeito, se você gostou. Esse aqui também é pedido de cliente. Uma cliente só pediu delineador preto e um delineador azul. Daqueles, sabe? Eu não vou abrir, mas é delineador, gente. Daqueles que é com um aplicadorzinho e tal, entendeu? Que vem no potinho. Pedido de cliente, uma toquinha dessa de pandinha. Que eu já vendi antes e as clientes gostam, acham boa. E aí, sempre vira e mexe, alguém pede uma toquinha. Pedido de cliente também, um Surreal Sky. Gente, esse perfume é uma delícia, bem doce, bem maravilhoso. Eu ainda não tenho dele, mas um dia quem sabe, tá bom? Mas eu me segurei com perfumes, porque eu queria comprar outros produtos, pra testar, pra trazer pra vocês resenha. E perfume é uma questão assim, né? Eu tenho um monte, então o perfume dava pra esperar. Pedido de cliente também, esse acendedorzinho que faz a faísca, né? Eu vou deixar a foto aqui do lado de como que ele é sem a embalagem. Não vou abrir, porque como é pedido, né, gente? Não tem como abrir, não. Tem que deixar só mostrando pra vocês a imagem assim. Pedido de cliente, esses cinco esmaltes da linha Color Trend. Esse aqui é o Terra Vista, que é um laranjão bem aberto, bem avermelhado, um laranja. Esse aqui é o Viagem dos Sonhos, que é aquele azul caneta bique, sabe? Bem lindo. Esse aqui é o Sorriso no Rosto, que é um esmalte verde piscina, maravilhoso também. Esse aqui é o Girassol, que é aquele amarelo bem aceso. E esse aqui é o Amor a Bordo, que é um rosa, que ele fica até meio neon na unha, sabe? Ele é bem bonito. E todos esses esmaltes já tem aqui no canal, eu vou deixar a playlist aqui em cima passando, tá bom? Que todos esses esmaltes eu já mostrei nas unhas como é que eles ficam. Depois vocês vão lá dar uma olhada, mas fica uma multicolor bem bonita, né? Juntar essas cinco cores, eu gostei. Eu pedi três esmaltes pra mim, pra reposição de estoque, o Flor do Campo, né? Que é o perolado que eu uso pra atender as clientes. E, gente, esse perolado é perfeito, maravilhoso. Pedi pra reposição de estoque, um Amor Subiu a Serra, que o meu já tá acabando, que é um vermelho bem aceso, sabe? É um vermelho bem bombeiro. E pedi um Morango Mistério também, pra reposição de estoque também, que o meu já está nos finalmentes. É lindo esse vermelho, gente. Sou apaixonada nele. Os esmaltes do Avon são top, gente. Vocês têm que experimentar, porque a qualidade deles é incrível. E todos eles são 5 free, livres dos 5 principais componentes que causam alergia. Eu vou deixar a lista aqui embaixo pra vocês verem quais os componentes que eles são livres. Então, você pode usar sem medo, tá bom? Tem gente que tem alergia a outros componentes que não são esses 5. Mas, se você for uma das pessoas que tem alergia a um desses 5, você vai poder usar ele tranquilamente, tá bom? Pedido de cliente, uma máscara dessa Invisible, que ela vai usar pra sobrancelha, né? E aí, ganhava de brinde esse lápis preto. Aí, esses dois aqui estão juntinhos no pedido da... Pedido de cliente também. Uma máscara No Limits, que vem com o Serum Primer, dessa linha nova, sabe? Aquele com o Trata Make, que é da Juliette. Aquele Serum Branco. Vou deixar a foto aqui do lado. E, gente, eu vou trazer resenha, porque eu também pedi um desses pra gente. Pessoal, esse aqui eu trouxe pra gente. E eu vou trazer a resenha, mostrar pra vocês ele com... Com ele e sem ele. A gente vai ver se tem diferença. E aí, eu comprei a máscara pra testar, trazer resenha também. Eu comprei a máscara 5 em 1 Dinhos. Que eu não tinha essa máscara ainda. Eu tava super curiosa, porque o pessoal fala que essa é uma das melhores máscaras do Avon. E eu nem tenho máscara do Avon, né? E eu quero testar esses dois juntos, porque eles falam, né? Do combo de trazer esses dois produtos, né? O Primer com uma máscara de cílios lá. Eu já tenho a Power Stay, eu já tenho a No Limits. Inclusive, eu vendo muito a No Limits, porque ela é uma máscara muito boa. E aí, o pessoal me pergunta qual é a máscara boa. Eu sempre indico, falo uma que eu já testei e aproveito. O bom de vender a Avon é que quando você testa o produto antes, você tem autoridade no que você fala. Então, as pessoas compram de você com confiança, porque elas sabem que você tá falando uma coisa que você entende. Você já usou, já testou e já aprovou. Pedido de cliente também um pó dessa linha Matte Real com espelho, tá? Esse aqui é com espelho, eu não vou abrir porque é pedido de cliente, tá gente? Pedido de cliente também um batom desse da linha Ultramatte na cor Amora. Amora, que é esse tom de vermelho queimado. Pedido de cliente um lip sculpt desse na cor vermelho facinho. É um que tava na oferta lá. Pedido de cliente também um Avon Care desse Acolade, né? Na linha Noite. E pra mim, eu pedi um desse da linha Ultramatte na cor Orquídea. Ah, era um roxo bonito, eu vi as fotos na internet e falei, meu Deus, que batom bonito. Vamos testar ele agora? Vamos abrir. Seja o que Deus quiser. Deixa eu tirar esse batom e já volto. Voltei com cara de morta-viva. Pressão baixa. Ultramatte, vamos ver como ele é. Ai, que lindo. Ó, gente, a bala dele tá diferente, que agora ela vem com um corte diferenciado, ó, parecendo um diamante, né? Bem bonito. Vou passar aqui, a gente passa junto, vocês vão vendo aí a aplicação. Então tá aqui, essa é a cor do Orquídea, é uma cor muito bonita. Eu gostei bastante. Depois vocês querem que eu deixe foto aí? Eu acho que eu vou deixar uma foto aqui do lado, pra vocês verem. Eu gostei da cor, mas falta dar uma alegrada, né, no olhar, eu tô com o olhar bem caidinho, por causa que eu tô sem máscara de cílios, sem delinador, sem nada. E pra terminar o meu não resistir do dia, que eu pedi todas as cores novas da linha 60 segundos. Gente, eu tô doida. Eu tô completamente louca. E eu trouxe pra trazer resenha pra vocês e mostrar essas cores novas, que são lançamento. Mas, olha, não se acostumem não, tá? Porque esses esmaltes são caros e nem sempre vai dar pra trazer todas as cores novas. Eu não gosto das caixinhas, não vejo necessidade. Esse aqui é o rosa mosqueta. Ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz pra vocês. Ó, esse aqui é o rosa mosqueta, é um tom de rosa bem escuro. Eu achava que ele ia ser mais comum. Ele lembra aquele de moletom e salto, sabe, do... Depois a gente testa, né? Depois a gente faz comparando cores. Eu já pensei nisso também, né? Vocês sabem o comparando cores? Mas, comparando cores de esmalte, é um quadro que eu tenho lá no Instagram. Uma vez por semana eu trago esmaltes que ficam bem parecidos no vidro. E aí eu mostro nas unhas, um do lado do outro, eles batalhando pra vocês verem as diferenças. Entendeu? Vou tirar a caixinha de todos aqui, aí eu volto com todos sem caixinha pra mostrar pra vocês. A próxima cor é o areia rosê. Ele é um tom de nude rosado, bem bonitinho, mas bem clarinho, sabe? Ele é um nude bem apagadedo, se você for cor clara. Claro que se você for morena negra, ele vai aparecer mais, vai destacar mais. Mas, num tom de pele assim, igual o meu, ele apaga o dedo, sabe? Deixa aquela unha nude, bem clássica mesmo, bem coordenada. O próximo tom é o névoa suave, que é aquele branquinho transparente, sabe? Pra gente fazer a unha branquinha. Eu fiquei curiosa de usar ele com o perolado embaixo e sem o perolado. Pra ver se ele mancha, como é que fica, né? E como fala 60 segundos, a gente espera uma secagem bem rápida. Então, quando é cliente, tá com muita pressa, quer fazer o pé, passar branquinho, e quer que o pé seque rápido, ou um esmalte 60 segundos, é uma boa pedida, né? Tomara que dê certo. A próxima cor é o terracota metálico. E, gente, eu achei lindo? Meu Deus do céu! Eu olhando aqui, ele tem bastante partícula metálica. Sabe aquela linha que teve a comum a Deus? Eu vou deixar a resenha dela aqui. Lembra? Pior que lembra. Os brilhos dele é bem parecido com o pink metálico e o laranja metálico. Mas ele é um tom bem acobreado mesmo, um laranja bem aceso, bem bonito. Gostei. A próxima cor é o marrom cacau. E, gente, é um marrom tipo, sabe aquele café gourmet do Avon? É parecido. Eles são... É claro que às vezes você bota um do lado do outro, tem diferença. Mas esse aqui é mais escuro. Ele é mais indo pro preto já, esse marrom cacau. E o café, ele é um pouco mais amarronzado, mais aquecido, sabe? E a última cor é o verde esmeralda, que é um verdinho... É um verde militar, só que bem pastel, sabe? Bem mais claro. Eu gostei das cores. Elas se combinam muito entre si. Olha só como elas se combinam. Se eu já consigo imaginar, ó, esse rosa combinando com esse branquinho ou com esse nude. Também eu consigo ver muitas combinações aqui, ó. O cobre com o marrom cacau. O verde com o marrom. O cobre com o verde, será que dá certo? Talvez. Se você for mais ousada. E todas as cores, né, gente? O branquinho combina com todas as cores. Pra gente fazer uma unha, uma filha única. Fazer um desenho em cima. Colar um adesivo em cima. Com certeza o branquinho dá super certo. Então, gente, eu já tô super curiosa de testar esses esmaltes nas unhas. Trazer a resenha pra vocês das cores novas. E eu vou trazer, tá? Sem falta, eu vou trazer. Se não essa semana, mas no máximo na próxima. E tem as revistas, né? As revistas novas com esse lançamento de Encanto. Gente, essa linha Encanto é muito boa. Eu gosto bastante dos hidratantes, do Del Corporal deles, o Body Splash, sabe? Eu acho maravilhoso. E veio o lançamento. Veio o lançamento também do Gel Creme. Que... Eles falam, né, que é... Matifica a zona T por até 12 horas. Hidrata a pele e ajuda a absorver a oleosidade ao longo do dia com argila. Deixa a pele com aparência mate. É um gel creme de textura leve pra você usar sempre. Eu já tô curiosa, já quero testar. Porque a minha pele na zona T tem oleosidade, sim. Olha aqui o queixo com as espinhas. Ainda mais por causa das máscaras, né, gente? Tá tudo danado. A moda em casa que eu tô curiosa. Já quero olhar, ver o que que tem nela, o que que tem de bão aqui. E veio a revista Avon com você, que eu também estou curiosa pra ver as promoções. Que vira e mexe eu pego um monte de promoção dessas revistas pra trazer pra vocês e também pra mim, né, gente? Que eu mereço, né? Eu mereço. Gente, eu já tô super curiosa. Até prendi o cabelo aqui que eu estou morrendo de calor. Mas, ó, vai ter lançamento do Surreal Garden Love Garden. Gente, a linha Surreal me encanta. Eu gosto de todos. Todos, todos, todos. Essa linha Surreal é maravilhosa pra mim. Sabe você que gosta de perfume doce? Então, amiga, se joga. Procura na linha Surreal. E esse aqui tá uma delícia. As notas dele é aquaflora, bergamota, groselha, jasmin, rosa, flor de laranjeira, amber extreme e sândalo. Gente, tá uma delícia essa fragrância. Vai ter fragrância nova masculina, que é esse 300km novo aqui, bem fresquinho. Lançamento pra Natal, né? Na campanha 20. Ele chama 300km surfer. Que é bem uma pegada assim mesmo, de aquela nota aquática, sabe? Você sente um perfume de praia. Você sente, assim, gostoso, fresquinho. Lembra muito um dos musks que até meu marido tem. O musk verdinho, sabe? Que eu pedi em alguma campanha. E, gente, olha isso aqui. Olha esse lançamento que vai ter na campanha 20, gente. Essa paleta nova. Olha essa paleta aqui, babado. Eu vou ver se eu deixo a foto com boa definição aqui do lado pra vocês. Vai ter quatro novos esmaltes da linha Sparkling Crystals. Gente, como é trava-língua essa palavra. E são cores todas metálicas. Eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem, ó. Prata, luz, vermelho divino, rosé fino e ouro supremo. Vai ter uma Super Shock Max com embalagem vermelha. Eu não tenho a tradicional. Vai só mudar a embalagem, tá? O produto é o mesmo, o aplicador é o mesmo. Mas eles vão fazer uma embalagem temática vermelha em tema de final de ano. Vai ter cores novas de batom da linha Ultramatte, que é o Nude Cacau. E o Rosa Vivo. O Rosa Vivo super me chamou atenção, que vocês sabem que eu sou fã de batom rosa, né? Tudo que é rosa é maravilhoso. E vai ter a embalagem temática, né, gente? Essa embalagem temática aqui tá babadeira. Eu vou deixar aqui a foto do lado pra vocês verem. Porque essa embalagem temática toda em tons de glitter... Não, eu vou ter que ter. Gente, me ajudem. Me deem técnicas de venda, porque nessa campanha 20 eu vou ter que vender bem. Porque eu vou ter que te pedir todos esses lançamentos pra mostrar pra vocês, gente. Porque tá imperdível. Então, já deixa seu like aqui embaixo. Já comenta o que você quer ver primeiro. E se você gostou desses lançamentos e tá tão ansiosa quanto eu, então me acompanha aqui no canal, tá bom? Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.